Oi gente, eu sou a Cris Cardoso e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer ó esse kimono aqui lindo de viver pra você arrasar. Eu tô namorando kimono desde o ano passado, mas eu não tive coragem de comprar porque eu tava achando tudo muito caro e eu tava com medo dele ser aquela peça tendência que vira amor de verão, sabe? Dura três meses e desaparece. Eu não ia fazer um investimento sem saber se ia ficar. Mas a gente tá com o inverno super ameno, o kimono continuou, deixou de ser tendência, virou peça, está bebecidíssima. E aí eu resolvi comprar o tecido e fazer. Eu comprei esse aqui no centro de São Paulo, paguei 5,98 metros, comprei 2 metros e já vou passar o passo a passo pra vocês, pra vocês arrasarem aí também. Aproveita que essa tendência oriental aí com pegada de Japão tá super em alta. Então vocês vão poder fazer um kimono, vão usar bastante, tá? O lance da máquina de costura eu realmente não usei. Primeiro porque eu não tenho, segundo que eu não me dou bem com ela, a gente não conversa. Então eu decidi costurar e levei mais tempo do que eu tava prevendo, mas ok. E aí casa quem sabe, né? Se você preferir partir pra máquina, tudo bem também. Porque vale a sugestão da peça pra você arrasar, tá? Então eu espero que vocês gostem, ó. É bem soltinho, tem franja aqui na frente, tá? E você pode colocar se quiser na manga também, enfim, fica à vontade. Vamos pro passo a passo pra você aprender a fazer o seu. Turma, vamos começar. Primeira coisa que é super importante na hora de comprar o tecido é você perguntar pra equipe de vendas qual é a largura do tecido. Eu escolhi esse setinho aqui, que é um setinho que tem 1,40 de largura. Segunda dica importante. Se você não se sentir segura pra começar direto no tecido que você comprar pega uma canga velha, aquela que tá cheia de bronzeator, artificiator do verão passado faz nela primeiro. Porque aí você já vai se familiarizar com o corte, aonde que você tem que fazer o corte e aí quando você for comprar o tecido, você já vai ficar mais segura. Eu não tinha as minhas cangas aqui porque as boas e maiores ficaram na casa dos meus pais no Rio então o que que eu fiz? Eu peguei, eu lembrei na verdade, eu não peguei. Eu lembrei que eu tinha esse blusão que eu comprei num camelô, ó. É aquela blusa que é um retângulo, sabe? Aí o que que eu fiz? Eu usei essa blusa pra tirar, meio que tirar teima da medida que eu achava que era no meu kimono. Quando eu cheguei com o tecido em casa, eu estendi esse tecido na cama e eu peguei essa blusa e coloquei em cima. Eu falei, ah não, então tá certo. Por quê? Porque na minha medida, eu tinha feito a medida dele pegando, ó, no meio do antebraço, tá? Então eu medi até aqui na metade, aí eu dobrei, né, o tecido assim pra saber exatamente aonde ele ia acabar. Porque vai sobrar pro lado, obviamente, né? Eu tenho 1,58 de altura. O tecido tem 2 metros, vai sobrar tecido, mas eu precisava fazer direitinho. Esse tamanho que eu tô fazendo é 1M, tá? Então, de repente, se você vestir de P pra M, vai dar tranquilo. Eu vou esticar o tecido lá na minha cama pra conversar com vocês sobre medidas também. Mas eu acho que a medida do kimono, como é uma peça oversize naturalmente, ela já é uma peça larga, não tem problema nenhum se você também ficar um pouco insegura e quiser fazer maior, tá? Não vai ficar feio. O meu, inclusive, eu vou deixar na altura do joelho. Eu não quero fazer aquele muito curto. Eu quero deixar mais solto pra eu usar mais tempo. Eu decidi comprar essa franja aqui também, ó. Tá? Ela tem 5 milímetros de... 5 milímetros não, né? Ela tem 5 centímetros de altura, tá? E por ironia do destino, ela foi mais cara do que o tecido. Eu falei pra vocês que eu paguei 5,98 metros do tecido e essa franja aqui, 10 metros dela, me custaram 12 reais e 10 centavos. Mas tudo bem. Vai sobrar, eu sei que vai sobrar. Depois a gente faz... Eu tô pensando em fazer umas almofadinhas, sabe? De decoração. Com franjinha em volta, um quadrinho. Provavelmente vocês verão esse estampado aqui de novo em algum momento. Mas vamos em frente. Gente, tá aqui o projeto. Deixa eu botar aqui na parede roxinha pra vocês entenderem, ó. Isso aqui é o meu molde, logicamente, reduzido, né? Do kimono. É importante que na hora de vocês comprarem, a altura que vocês escolherem, contemple já essa dobra, olha. Porque o kimono, ele vai ficar assim quando vocês vestirem, tá? Então, o nosso desenho, ele é aberto aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão dobrar ao meio. Aqui vai ficar o ombro de vocês. A manga do kimono, ela é caidinha mesmo. Então, aqui vocês não vão precisar fazer nada de cava, nada disso. Aí, vocês vão dobrar esse tecido ao meio. Vão marcar aqui aonde é a metade dele. Vocês vão passar uma tesoura reto só na parte da frente pra fazer a abertura do kimono, tá? E aqui, o que que eu fiz? Eu fechei, fiz um V fechadinho, ó. Um V assim, gente. E dei um talinho aqui em cima, ó. Pra um lado e pro outro, tá vendo? Ó, esse pedacinho aqui, que seria completar. Pra que que eu fiz isso? Pro pescoço. Porque se eu abrisse só a parte da frente aqui, ele ia ficar aberto, mas ele não ia ter o acabamento aqui atrás da nuca. Então, pra deixar mais bonitinho, eu dei um picote, ó. Aqui é a metade, certo? Eu dei um picote pra um lado e o picote pro outro, ó. E aqui, eu vim com ele reto e eu fiz um V fechado aqui. Pra ficar igual dos dois lados, o que que eu fiz? Eu juntei, né? Tava assim, certo? Eu... Oi? Pera aí. Eu juntei, ó, a minha lateral. Dei um picote pequenininho, que você pode contar, sei lá eu, uns 15 centímetros no máximo. Vai ser a largura da sua nuca, tá? E aí, eu vim aqui, ó, e fiz um V fechado, ó. Até aqui, assim, pra dar a altura do meu ossinho aqui em cima do peito. E é só isso. Não tem mais nada. Eu tive que fazer um terceiro corte aqui, porque eu precisei reduzir a lateral dele. Em função da medida que eu comprei, esses dois metros, tá? Mas, se você aí na sua casa quiser usar a largura toda, nem isso vai precisar fazer. Aí, qual é o nosso projeto de costura aqui? A gente vai contar, tá? Uma distância aqui na lateral da manga. Isso também é gosto. Eu tô pensando em deixar essa abertura aqui com uns 25 centímetros. E aí, eu vou costurar o resto da lateral. Esse aqui é o pedaço que eu falei pra vocês, que de repente vocês podem preferir fazer com cola pano em vez de agulha e linha. Eu não me dou bem, gente, costurando roupa com cola pano. Não me dou, já tentei. Mancha tudo, fica um horror, eu fico mal-humorada. Não tenho habilidade pra cola pano, pra roupa. Mas, uso bastante pra tecido e em artesanato. Pra roupa, não. Então, eu prefiro costurar. Mas aí, também, seu gosto, né? Se você quiser, eu vou costurar as duas laterais aqui. Vou vincar o meu trabalho todo. Vou fazer pelo avesso, tá? E vou vincar o meu trabalho todo pra aplicar a franja por fora. Aproveitando a própria barrinha que a franja tem, ó. Pra fazer esse acabamento aparente aqui por fora. E esse aqui é o molde e tá pronto o nosso kimono. É super fácil, tá bom? É só isso, não tem segredo. Você vai arrasar, vai todo mundo sair pedindo kimono pra você atortar direito. Vamos cortar o tecido. Primeira coisa que eu fiz foi esticar aquele blusão que eu falei pra vocês que eu tinha como modelo sobre o tecido que eu vou usar pro kimono. Isso me ajudou a tirar a medida e a ter mais segurança da largura que eu queria. Na minha conta aqui, fiquei com 90 cm de largura de tecido. E eu visto o P. Esse tamanho já atende de um P pra M. Eu coloquei alguns alfinetes pra marcar o tecido. Tanto pra fazer a marcação da largura, pra saber onde eu tinha que cortar. Quanto pra segurar o cetim, porque ele é um tecido que desliza demais. Aí, eu dobrei o tecido e tirei o excesso. Porque eu comprei tecido sobrando, lembra que eu falei? Agora, com a largura definida, fiquei com 90 cm de largura de kimono. Eu vou fazer a marcação da parte central da frente. Agora, é só seguir o molde. Olha, a gente vai fazer esse primeiro corte. E depois, a gente vai fazer o decote. Atenção nessa hora, pra você pegar só uma camada de tecido. Chegamos ao final do corte vertical. E agora, é a hora de nós medirmos os 15 cm, aproximadamente. Vai depender da largura do seu pescoço. Pra fazermos aquele corte horizontal, que no molde equivale à abertura da nuca. Eu confesso pra vocês que nessa hora me deu um medinho, sabe? Deu errar. Eu fiquei meio insegura. Me certifiquei de estar cortando o lado certo. Mas foi preocupação boba. Deu tudo certo. Nossa, que alívio. Quando eu virei pra câmera, eu vi que tava certo. Até respirei. Ó, tá aí o nosso kimono semi pronto. Agora, a gente vai fazer o V. Lembra da parte da frente? Pra dar um acabamento melhor? Vamos lá. Pega a tesoura. E aí, foi no olho, gente. Eu contei mais ou menos aonde eu queria. E fui encontrar aquele... O último pedacinho lá dos 7,5 cm pra cada lado, ó. Tá vendo? Eu tô marcando com a tesoura pra vocês verem, ó. Eu encontrei com ele e pronto. E o nosso projeto já começa a tomar forma. Olha só. As duas partes da frente. Tudo certinho. E o decote. Maravilha. Ó, turma. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é o comecinho do nosso V. Que veio até aqui, ó. A parte de trás do pescoço. Tá? O ombro dobradinho. As laterais estão retas. E aqui embaixo também. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vincar toda a extensão do nosso kimono. Um centímetro pra dentro, assim, ó. Em todo ele. E vou reforçar esse vinco com o ferro. Turma, nosso projeto aqui, ó. Começando a tomar jeito. Eu vinquei essa parte de cima porque eu queria conversar com vocês sobre isso. Ó. Eu deixei um centímetro pra dentro aqui. Certo? Só que, como o tecido, ele é um tecido super molinho, pode ser que conforme a gente ande, ele vire. Então, ele vai ter franja aqui, beleza. Só que a franja começa desse ponto do decote pra baixo. Pra não ficar feio ter dobrado só isso daqui, eu vou fazer aquela costura que a gente dobra. Tá? Mais uma vez aqui, ó. E aí, eu vou alinhavar com aquela minha linha invisível, esperta, que eu já mostrei pra vocês no vídeo que eu ensinei a fazer os grampinhos, os pontos de luz, tá? Do cabelo. E aí, eu vou dobrar porque vai ficar bonitinho. Porque mesmo que ele vire, não vai ficar feio aparecendo um avesso com um fio aqui puxando, tá? Não gosto. Ok? Mas é só isso. Tá tudo certo. Eu vou terminar de vincar o resto da peça. Aquela assim que faz assim pra aparecer. Eu vou terminar de vincar o resto da peça. E aí, já vou alinhavar tudo aplicando a franja. Então, eu vou fazer um teste. Se ficar difícil, porque, sei lá, né? A gente não tem muita prática, não costura. Aí, eu vou alinhavar tudo e depois eu vou passar a franja. Eu sei que vai ter uma turma em casa que vai dizer assim, Cris, eu não vou costurar isso. Eu vou colocar com cola pano porque eu me dou super bem com cola pano. Beijo pra vocês. Que inveja, eu não consigo. Eu não consigo, eu não consigo. Cola pano. E vai demorar um pouquinho. Eu tô calculando que eu vou levar mais ou menos uma hora fazendo isso, mas eu vou mostrar pra vocês como vai ficar. Duas horas e meia depois, minha gente. Tá aqui o nosso resultado. Ó, mudei um pouquinho os planos porque eu ia fazer essa barrinha aqui, eu ia fazer nessa frente toda, atrás e nas mangas, né? Só que eu não levei uma hora do jeito que eu tava prevendo pra fazer os alinhavos. Eu levei duas horas e meia e eu já ia ficar sem luz aqui pra gravar pra vocês. Então, o que que eu fiz? Eu terminei essa parte da frente e eu ainda tô namorando aqui a situação pra ver se eu faço nas mangas ou se eu deixo assim. Porque como já tem muita estampa, talvez nem faça diferença. Talvez eu deixe desse jeito. O comprimento dele tá aqui, ó, no joelho, tá? E é isso aí o nosso resultado, gente. Um kimono de, vamos lá, 12 reais de tecido, mais 12, 24 reais, fora o mundo de obra, obviamente, né? Mas um kimono de 25 reais que a gente pode usar aí por quanto tempo a gente quiser. É super fácil de fazer, com uma vantagem que ninguém no mundo tem. É exclusivo, feito por você, tá? Se vocês curtiram o vídeo, lembra de deixar o joinha aqui embaixo. Se vocês quiserem, inscrevam-se no canal pra ficar por dentro de todas as novidades. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem sugestão, só usar o campo aqui debaixo dos comentários que é pra vocês, tá? Um beijo gigante e fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!